Música Olá Belas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui a convite da Cabana Secrets Eles me enviaram algumas capinhas de celular A Cabana Secrets trabalha com vários modelos de capinha Tem capinha para Samsung, tem capinha também para iPhone Então são vários modelos, um mais um do que o outro Para você que adora estar na moda Esse aqui é um modelinho com beijinho X É um modelo super lindo porque além das capinhas serem super estilosas Elas também são super resistentes Então para proteger o celular é ótimo Porque o material é super durável É uma capinha também bem maleável Tem um material super bom Então com certeza vai deixar você super na moda E com o seu telefone super protegido Esse é o site da Cabana Secrets Aqui você vai encontrar vários modelos de capinhas Então tem para todos os tipos, para todos os gostos Eu tenho certeza que você vai encontrar o seu preferido E eu também vou deixar meninas Aqui na descrição do vídeo O cupom de desconto Para você comprar a sua capinha E lembrando que se você comprar duas capinhas Você vai ganhar 25% de desconto Então é só você escolher a que você mais gostar E deixar o seu telefone lindo e arrasado Ficando na moda Essas são as capinhas fashion da Cabana Secrets Eu vou deixar os links de cada uma delas aqui na descrição do vídeo Então você pode entrar lá e conferir mais detalhadamente cada uma delas E é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou, deixe o seu gostei Muito obrigada pela sua companhia Um super beijo E nos vemos no próximo vídeo 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 E nos vemos no próximo vídeo